Todo mundo na área, vem o Juninho, bate mal, bate na primeira trave, quarta, Vitor Beno volta pra ele aqui na meia esquerda, vai levantar na área de novo. Muita gente à frente na defesa, bola do desviado pro gol, caçapa! Roger Carvalho! Gol! Do Fortaleza! A Copa do Brasil é a Copa do Capeta! Do Fortaleza empata o jogo no final! Lançamento do Juninho da meia esquerda na cabeça do zagueiro. Roger Carvalho sobe em condição legal, testa pro canto direito do Volpe, que foi, não achou nada, nem foi. Ficou parado o goleirão e a bola foi pro fundo do gol. Assim como no Castelão, gol nos acréscimos, duelo equilibrado, justo e equilibrado, elétrico, elétrico no Morumbi. Festa da torcida cearense, da metade, tricolor de Fortaleza. Dois a dois, Aline Fanelli! 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 E...